E aí pessoal, beleza? Quem está falando é o Isola Escreve-se, pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, eu vou colocar aqui em ordem o melhor jogo de cada gênero, vai ser o seguinte, vai ser 3 jogos e vou voltar top 1, top 2 e top 3, tá? Os 4 gêneros não sei qual, nesse vídeo eu vou colocar os jogos de gênero de corrida, de terror, ação e anime, FS e RPG são dois gêneros muito importantes dos jogos, mas vou deixar na parte 2, se você também gostar desse vídeo, beleza? Então deixa o seu like, se inscrever e a hashtag parte 2, vamos aí nos comentários, tá beleza? Se eu ver que todo mundo gostou desse tema desse vídeo, eu vou fazer parte 2, tá beleza? É, eu vou colocar 3 coisas aqui em cima da mesa, vai ser jogos que eu já joguei, opinião, minha opinião, tá? Talvez você goste mais desse jogo do que eu, e também no futuro eu posso trocar de ideia desse jogo, pra ver se vocês podem entender, né? No futuro eu talvez eu jogo outros jogos, eu posso mudar essa lista, tá beleza? Eu posso atualizar essa lista, beleza? Então, bora começar esse vídeo, lembrando, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos pra poder me ajudar Começando no gênero de corrida, nós temos aqui 3 jogos, que eu já joguei e achei muito bom, mas infelizmente vou ter que fazer, vou colocar alguém em primeiro Vamos fazer aqui, áudio, Gran Turismo 6, Blue, Split, Split, Secret, desculpa aí, não sei pronunciar bem esse nome desse jogo, mas tá beleza, vamos fazer aqui É, Gran Turismo 6, vou começar aqui, Gran Turismo 6 é um jogo bastante, é, muito difícil, porque é um jogo que tem que ser mais realismo Até porque tem muitas marcas de carros diferentes, Ford, Volkswagen, tem várias marcas diferentes dentro desse game Então, e ele tem que levar o máximo de realismo, dos gráficos e da jogabilidade Então, o analógico ali tem que ser bem acessível, você fazer as curvas mais um pouquinho devagar e não muito violenta Pra você ver se você consegue fazer uma boa classificação na sua corrida Então, é um jogo mais complicado, você tem que saber mais como é que você vai jogar Então, por causa desses motivos, que eu também não sou muito bom, eu vou deixar o Gran Turismo em terceiro lugar, tá beleza? Agora vamos pro Blue Blue é um jogo bastante divertido, porque você tem poderes nas corridas, como Nitro, Escudo e o famoso Bola de Fogo Você pode tacar Bola de Fogo em seus inimigos Isso é bastante divertido, é um jogo mais frenético, com mais ação E você pode correr a milhão nas curvas, nas retas, que não vai dar nada É um jogo bastante divertido, mas vai ficar em segundo lugar Porque o Split 2, ele me chama muito mais a atenção, porque tem esses fatos e mais um pouco Quais são esses fatos que acrescentam pro Split ficar em primeiro E a dificuldade, eu acho um pouco mais difícil do que o Blue E também ação dos gráficos Sim pessoal, eu vou voltar aos gráficos Tem uma questão que eu acho um pouco importante, a questão dos gráficos E eu acho que o Split é um pouco melhorzinho nos gráficos, tá beleza? E a jogabilidade também do Split eu acho que é um pouco melhor também E a dificuldade é muito boa pra o jogo não ficar muito fácil né Pra não ficar muito fácil O jogo muito fácil também é um pouco sem graça Então, essa odd do Gran Turismo que fica em terceiro O Blue em segundo e o Split em primeiro Tá pra mim ótimo, beleza? Então, bora pro próximo categoria Agora a nossa categoria de Anime Pessoal, Anime Vou botar 3 jogos aqui que eu já joguei do PS3 de Anime Jojo Bizarre Jotstar Jotstar Versus Jotstar Versus Acho que é assim E na dos Storm 3 Bora Vou começar aqui Nosso terceiro lugar Vou falar logo pra vocês Vai ser o Jotstar Jotstar Sim, vai ser ele Eu sei que é um excelente jogo Deixa eu pensar um pouco dele Não, vou fazer diferente Vou botar Jotstar Jotstar Em segundo lugar Que é um excelente jogo De... É um jogo 3D Mas você luta em 2D, né? Que nem Mortal Kombat 9 Street Fighter Tá ligado, né? Que é só de uma reta só Mas o gráfico dele é muito bom É muito brilhante, né? Muito chamativo É um jogo de luta Com a jogabilidade muito frenética Tem... A sua história é baseada no... É no... A sua história é baseada no mangá, né? Do Jotstar É um jogo de anime Bastante divertido Com seus poderes e tudo E tudo brilhante Por que eu botei em segundo lugar? Porque ele é muito bom O seu estilo de luta Jogar com seus amigos É muito divertido E eu vou deixar ele em segundo lugar Porque o terceiro lugar Eu não gostei uma coisa Eu não gostei Uma coisa desse lugar Por causa de uma coisinha assim Que atrapalha a jogabilidade Que é o Jotstar Vs Sim, aquele Jump Force de PS3 Se você não conhece É tipo um Jump Force de PS3 É Tem que falar isso Que é uma mistura de Dragon Ball Naruto Pless Cabrera do Zodiko Tipo, é pra ser um jogo perfeito De anime de luta Se você jogar em Secret Play Sozinho Você Sem Deus Sozinho Fica muito bom O tamanho da tela Foca isso O tamanho da tela A jogabilidade Fica perfeita A pontuação sua A barra de vida Dos inimigos Fica tudo bom O problema é quando você leva isso Pra jogar com seus amigos Que eu acho que o máximo Até 4 preços Se eu não me engano Ou até 2 Eu sei que Fica muita coisa na tela Fica uma aborda Atrapalhando A sua visão Fica muito número Aparecendo na sua tela Fica uma coisa Meio poluída A imagem Tá entendendo? Então, por esse motivo Vou botar em terceiro lugar Mas se você for jogar Você sozinho Na minuto de chegada Jogar com os amigos Você mesmo Na sua casa É um excelente game De anime de luta Que você pode jogar De frente do Jojo Ele é um jogo Em dimensões 3D Você pode jogar De lado De frente De costas Os seus personagens Podem ir em qualquer direção Que você é... Como eu posso dizer Tipo Naruto Storm 3 Você pode andar em qualquer direção E tem Madara Naruto Goku Então, né Bem completinho Em questão de personagem E em primeiro lugar Naruto Storm 3 Não tem nem o que dizer Desse game Quem já jogou Sabe o que eu estou dizendo É um jogo perfeito De anime De luta Com o seu PS3 Você pode Que nem Você pode fazer No terceiro lugar Você pode Andar em todas Todas as dimensões Atrás Do lado Em cima Em baixo Pular Os Jutsu São bastante Bastante Bacanas Incríveis Os Jutsu Porque São bem Elaborados E a sua parte gráfica Sempre evoluindo Desde o Naruto Storm Para o Naruto Storm 3 Foi evoluindo Bastante Os gráficos E ficou incrível O resultado O modo história Também Tá muito bom Acho que a parte Da história Contra a parte Da Grande Guerra Ninja Acho que a Grande Guerra Ninja Já quase finalizando ela Contra o Corbito E tem até Essa DLC Que é o Full Boost Se você for Contra a PC3 Vai tentar Vai ser um Full Boost Que é com Não sei se o nome Daquele personagem Agora Que é a Budo Orochimaru Deixa eu lembrar Aqui Não Esqueci Então pessoal O Naruto Storm 3 É um excelente jogo De luta De anime Tá beleza Vai ficar aqui Nosso primeiro lugar Vamos agora Para a próxima categoria Agora Uma decisão muito difícil Que eu vou ter que fazer Agora O jogo de ação É o seguinte É Quando falar ação Você pode dizer Tipo God of War 3 É um jogo de ação Porque Tem ação nele Mas é tipo Mas é tipo um hack slash Então mas O que eu fiz aqui Eu vou botar O Telefans O Charter 3 E GTA 5 Pronto Esse X3 Eu acho que dá para caber Dentro desse tema De jogo de ação O GTA 5 Até que vai para os jogos Ter categoria de muito aberto De mundo aberto Mas vou colocar ele aqui Também de ação Para competir Um pouco melhor Vai O Telefans O Charter 3 E GTA 5 Alguém tem que ir em terceiro lugar Eu vou logo dizer O segundo lugar Segundo lugar Eu vou colocar O Charter 3 Sim É um jogo Muito bom Excelente A Naulidog Tipo Eu gostei muito Do Charter 2 Mas O Charter 3 Tem muito mais atenção Também daquela cena Do deserto Muito massa Muito bom Que Muita ação Como se dizer Nele Muito bom E Tudo que eles fizeram No 2 Eles colocaram No 3 E ainda melhoraram Os gráficos Que os gráficos Ficou Muito bom Excelente Que ficou melhor Do que o 2 O 2 também tem uma história Muito boa E no 3 Pessoal Eu também achei Que a história do 3 Ficou muito boa E ainda Faz a questão Dos gráficos Então eu acho Que o 3 ainda é melhor Do que o 2 Tá ligado Por isso que vou Colocar ele em segundo lugar Em terceiro lugar Vou botar qual GTA 5 Sim Eu vou botar o GTA 5 Em terceiro lugar Você conhece aquelas pessoas Que todo mundo gosta Daquele game Mas aquela pessoa Em específico Não gosta Daquele jogo Sim Eu sou Essa pessoa Que não gosta Daquele jogo Quando a questão É de GTA Infelizmente O que eu gosto É do GTA San Andreas Que eu zerei ele O terceiro lugar Foi no meu celular Ainda Uma versão Dublada Quase toda dublada Pelo meu celular E quando eu baixar E quando eu baixei o GTA 5 Eu tava muito animado Pra jogar ele Mas Não sei porque O jogo anterior Que eu tinha jogado Muito bom Que tá nessa lista Fez ele ficar Um pouco Sem graça Sim Eu achei o GTA 5 Um pouco sem graça E Joguei Uma, duas horas E aí depois Desinstalei do meu videogame Não gostei Não chamou Muita minha atenção Então por isso Eu ia ficar em terceiro lugar E o jogo Que eu tinha jogado Antes dele Que eu acho Que fez o GTA 5 Ter uma deprê Nele Foi o Toiletsu Fuzz Parte 1 Toiletsu Fuzz É um jogo Muito bom A história Jogabilidade Gráficos Em todas As questões O Toiletsu Fuzz É o melhor jogo Que você pode Agora Antigamente No futuro Ter os seus fãs Nunca perder o seu brilho Na jogabilidade Você tem que fazer silêncio Tem que entrar Fultivamente Pra matar Os Infectados Especialmente Especialmente Aqueles infectados Mais tempo Eu esqueço o nome deles agora É Tem os corredores E os instaladores Sim Os instaladores Tem que chegar ainda Com a faca ainda Porque não consegue Estragular Os instaladores As questões Gráficos Muito bom Tem esse remake Que agora Mas não precisava Ter esse remake Porque ele tá Bastante bonito ainda O Toiletsu Fuzz Ele ainda tem A versão Remasterizada É O tempo que Muito se dizer Toiletsu Fuzz É muito bom A trilha sonora Do Toiletsu Fuzz A música Que tem Do Toiletsu Fuzz É função Muito boa Também É Cada Ação Que acontece Para o Toiletsu Fuzz Tem uma música Específica Para isso E combina Muito bem Pelaquela situação A história Também Entendo o que Que falar É uma obra De arte Por isso Que agora Tá tendo Uma série Vai ter Uma série Em 2023 Do Toiletsu Fuzz Você não tá sabendo Então Vai ter Uma série Do Toiletsu Fuzz Contando a história Desse incrível Game Desse incrível Obra de arte Que é Do Toiletsu Fuzz Tá beleza Então Bora para a próxima Categoria Se você é gostando Desse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like E se tiver gostando Desse tema Desculpa aí Mas se tiver gostando Desse tema Comenta aí Parte 2 Nos comentários Então bora Para a próxima Categoria Pessoal Além de começar Essa categoria De terror Eu quero informar Vocês Que foi a categoria Que eu menos joguei Tá No PS3 Quando eu tava pesquisando Pra jogar o jogo De PS3 de terror Eu baixei Foi o Phil 3 É Foi o Phil 3 Eu baixei também O Resident Evil 5 Eu tava indo Muito hypado Porque eu tinha acabado De zerar O Resident Evil 4 E o The Art Space Terceiro lugar Que eu vou falar Com vocês Foi o Resident Evil O Resident Evil 5 Sim Resident Evil 5 Talvez Muitas pessoas gostam Mas eu mesmo Não gostei Pra mim Ficou um jogo Bem reciclado Do Resident Evil 4 Os mesmos sons Eu tava rebrando Quando eu tava Dando caixas Diz de som de tiro Até de alguns Zumbis Alguns enganados Dava o mesmo som E isso me deixou Bem satiado Porque eu vi Que a Capcom Fez um jogo Pelos joelhos Pra dizer De outra forma Né Foi um jogo Muito cagado Não gostei Nada do Resident Evil 5 Não tinha muito Terror Também Resident Evil 4 Também não tinha Muito Tinha mais Ação Mas no Resident Evil 5 Tinha menos Ainda Não sei porque Eu não joguei Muito Só o começo Só o começo da campanha Mas não gostei Muito Os gráficos Também não achei Muito Chamada Atenção Né Só os gráficos Meio Meio Painha Né Então deixa eu Vou deixar ele Aqui em terceiro Lugar Em segundo lugar Vou deixar o Dead Space Porque também Não joguei Bastante Ele Joguei Só Um pouco Dele E eu Acho que eu Entendi um pouco Sobre a história Que é um engenheiro Que deve Sempreviver Em uma nave De imeração Infestada Com um monstro Né Um Acho que é Neo É o Neo Chrome Os monstros Lá São Corpos Dos humanos Transformados E reanimados Por um organismo Lá dos Anel Indígenas Você joga Tipo no espaço Lá E é um Até agora Tá dando um pouco De medo De julgar ele Tem um jogo De terror E a gente Joga Tipo Terceira Pessoa Que é Como se fosse O Residiva 4 Como se Terceira Pessoa Em cima Do ombro Não tenho Muito O que Falar dele Pois Eu joguei Pouco Dele Até agora Nem eu Tive Falar Antes Até Que Um Atacão As categorias Que eu Joguei Mesmo De terror Mas Eu gosto Um pouco De jogos De terror Eu não Gosto De De Muito Susto Mas Gosto Pouco Se puder Me encomendar Mais jogos De terror Papéis 3 Eu agradeço Eu vou deixar Primeiro lugar Que o Free 3 Que foi o jogo De terror Que o mais Joguei Até agora Joguei Já um pouco Umas 4 horas Estou jogando Já umas 4 3 horas É um jogo Muito É Eu não sei se eu levei Muito susto Porque eu estou jogando Com meu primo Jogo nas 2 ali Divertindo Jogando Em co-op Eu só Acho que foi um jogo Mais faltado pela ação Talvez o Free 2 Que eu estava vendo Ele deixe um jogo Mais de terror Do que o Free 3 Free 3 De ver de quando Tem um espírito ali Tem um pouco De susto Mas não tanto Do que eu acho Que foi o 2 Que eu estava vendo Outros gameplays Vou deixar em primeiro lugar Porque é um jogo Muito bom Que você também Pode ser considerado Se quiser Um FPS Que bem animado Com tiro e tudo Vou deixar também Me prendi fundo Para vocês verem E é um jogo Muito bom Pessoal Esse foi mais um vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Se você gostou Aparece nos próximos vídeos Para nos ajudar E sempre Estamos voltando De um strike Então talvez esse vídeo Tenho poucas visualizações Mesmo assim O meu maior esforço O meu maior É que eu botando Tudo de mim aqui Para tentar Fazer um vídeo Excelente De qualidade Para vocês Agradeço De mais todos Vocês Que deixem o seu like E comentem Nos comentários Que eu leio Todos eles De coração E tudo Sempre tentando Ajudar vocês Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau